Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal Eu tenho feito vários gameplays com o Pentium G4560 Com placas de vídeo dedicadas Mas hoje nós vamos ver o que ele e apenas ele consegue fazer em jogos A GPU integrada dele, será que é suficiente pra você pelo menos jogar Em resolução baixa Jogos como GTA, Tomb Raider, BF4, CSGO, Dota 2, esse tipo de jogo Então, muitas pessoas pedem esses testes porque elas às vezes querem montar uma máquina com esse CPU Mas vai deixar a placa de vídeo pra depois Ela vai montar todo o setup futuramente Depois que ela vai juntar, ela vai lá e compra a placa de vídeo Então, vamos ver pessoal, o que o Pentium G4560 consegue fazer por conta própria em jogos Com esse dia a dia de uma assistência técnica especializada em reparos profissionais De placas de vídeo, placas online, notebooks e tudo o que envolve o mundo do hardware Inscreva-se no canal GTEC Informática aqui no YouTube Bom galera, está aqui o game CSGO No mata-mata, num dos mapas mais jogados, né, o Dust2 Perdoem a minha nobeza, cara Eu tô jogando numa resolução diferente Num DPI diferente do que eu tô acostumado a jogar Então pode ser que eu erre um pouco Mas o objetivo aqui é vocês verem se roda Pra que vocês tenham uma base Estou fazendo a captura desse gameplay com uma placa de captura Que está conectada a um outro computador Então nós não temos nenhum impacto na performance devido à gravação, ok? Eita, pega Eita, pega Morri Deixa eu mostrar as configurações pra vocês Um 3.66x7.68 Que é a segunda resolução mais usada abaixo Aliás, a primeira resolução mais usada abaixo De Full HD, segundo os dados da Steam Tem muitas pessoas que ainda usam isso daqui Eu não coloquei tudo no mínimo, tá? Eu coloquei as sombras no médio E o modelo de texturas no alto, cara E você vê que dá pra rodar com FPS decente ainda E se você diminui isso Deixa tudo no mínimo Você fica rodando em média 80 a 85 FPS Nessa resolução, tá? Ali na tela vocês estão vendo os dados Do Riva Turner e do HW-Info 64 Nós temos o FPS Os dados da GPU CPU Memória de vídeo Que é a própria memória RAM, né? A placa integrada não tem memória dedicada E a memória RAM na parte de baixo 3.800 Não dá pra você usar 4GB Mas fica muito no limite Pra uma máquina gamer hoje Eu recomendo Você Comece com 6GB Ou pelo menos 8GB Eita, olha o tiro que eu errei Isso aqui que faz, ó Mouse com DPI diferente Você começa a jogar Você começa bem ruim, cara, ó Só errando o tiro Aí tá bom, pessoal Galera Dota 2 Eu estou assistindo aqui Um replay de um campeonato Eu prefiro fazer dessa forma Pois eu não jogo bem esse jogo Eu jogo muito pouquinho E se eu fosse fazer um teste aqui Eu mesmo Provavelmente não seria um teste realista Por conta de não ter muitos personagens na tela Muitas coisas acontecendo Eu vou passar um pouquinho pra frente aqui, ó Onde começa bastante ação E a gente consegue ter uma ideia de como que tá rodando Vocês tão vendo ali? 70 FPS na GPU integrada Olha só Aí você já começa a ter mais personagens na tela Explosões, magias E é isso que acaba pesando bastante no game, né Eu vou mostrar rapidamente aqui as configurações que eu estou usando, ó Um 3.66x7.8 no mínimo Com a qualidade de renderização do jogo de 78% Vamos assistir mais um pouquinho Estou vendo que tá dando pra jogar Tá dando pra se divertir Em alguns momentos ele Ele cai abaixo de 60, mas não é nada preocupante, né Então tá rodando bacana, cara Tá usando 300 MB de memória dinâmica Seria relacionada à memória RAM, né 3.600 de RAM O CPU também ali não tá sendo 100% utilizado, né Tá com uma boa folga E tá aí mais um game que você pode se divertir, cara Mostrando que muitas das vezes A gente vê aqueles testes aqui mesmo no canal 1070, 1080 Ti Vega Mas a realidade de muitas pessoas É GPU integrada, é resolução baixa, é rodar no low, né Mas ainda assim, diversão garantida por muitas horas E possibilidade de colocar futuramente uma placa de vídeo e rodar aí no ultra em Full HD, né Mas tá aí, pessoal Dota 2 Vamos rodar mais um game aqui pra ver como é que esse kit aguenta Bom, galera, estou jogando o game aqui Overwatch Tive que reduzir um pouco as configurações pra conseguir manter o gameplay Acima de 60, por exemplo aqui, ó Eu tive que pôr no baixo Em um 366x768 E no avançado eu precisei colocar nesse automático Porque se você deixa no 100%, ó Ele acaba ficando um pouco pesado, tá vendo Fica 35 FPS Então A gente tá rodando abaixo do mínimo Já é um game um pouco mais exigente E talvez seria necessário baixar um pouquinho mais a resolução pra conseguir rodar Aí vocês podem fazer isso, caso vocês queiram Eu vou deixar por enquanto assim Só pra gente se divertir mesmo, né Vamos ver se eu acho algum inimigo aqui É um game que eu não jogo muito, tá, galera Eita, pega Deu uma travadinha aqui Vamos ruxar, vamos ruxar Bora Quase morrendo Ah, matei um cara ali Galera, isso aí Deu pra gente ver, né Um desempenho legal Como esse aqui é um game do DirectX 11 Tá aparecendo gráfico de frame time ali Então Vamos pra mais um próximo Olha aí, galera GTA numa integrada de um CPU de entrada Configurações gráficas Vamos conferir aqui Um 366x768 Tudo no mínimo Tudo no mínimo, tá Gráficos avançados também Tudo no mínimo Bom Bom, não estamos rodando a 60, pessoal Estamos rodando até abaixo de 30 Mas Rodou Tá aí, ó Eu conheço algumas pessoas que Conseguiriam se divertir mesmo Rodando a 30 FPS, cara Vamos ver Vamos ver como é que roda Vamos lá pra montanha Cara, o gráfico tá muito, muito simples Tá muito simples mesmo Mas se é só pra você brincar um pouquinho aqui, cara Dá pra... Dá pra aceitar, né Esse aqui é um game que realmente precisa de uma placa de vídeo dedicada Por mais que seja uma R7 350 Como eu já testei aqui no canal Que até roda bem, cara O GTA Ou uma GT 1030 Então É bom dar uma atenção Mas pra quem vai querer jogar Inicialmente Sem placa de vídeo É assim que você vai conseguir jogar Talvez reduzindo a resolução Fica um pouco melhor Mas não vai melhorar tanto Ao ponto de chegar até 60 Creio eu Deixa eu fazer, então Algumas explosões É provável que esse FPS vai cair lá pra 10, né Mas vamos ver Deixa eu pegar aqui a minha bazuca 16 FPS Esse caminhão aqui Vamos lá Bom, eu não vou ficar testando muito aqui Acho que já deu pra perceber como que vai rodar o game É um game É igual o The Witcher 3, cara O The Witcher 3 eu tentei testar aqui na integrada E ficou Ficou muito ruim Ficou mais ou menos nessa faixa aqui dos FPS Galera, tô jogando aqui o game do momento, né Já chegou aí 1 milhão e 500 mil pessoas jogando ao vivo Passou aí os recordes de venda Recordes de usuários online PlayerUnknown's Battlegrounds Pub Cara Tô rodando a 15 FPS Mas eu sou a vida louca Bora pra escola Cara 1,366x768 No low Deixa eu mostrar aqui pra vocês Se eu conseguir, né Olha só 1,366 No muito baixo Não tem nem o que fazer aqui, cara Realmente esse game já dá trabalho Mesmo pra quem tem uma placa de vídeo dedicada Imagine o cara que tá usando uma Onboard aqui, né E uma Onboard de um CPU de entrada Porque existem outras GPUs Onboard Que são melhores De outros processadores, né Cara, eu vou tentar não cair aqui em cima Porque só cair aqui em cima Que esse lag que eu tô Sabe que aqui embaixo Ele nem renderizou as coisas ainda Estou vendo que tá usando ali A 1600 de memória de vídeo Tá extrapolando Tudo E mais um pouco do 1GB Que eu coloquei, cara Achei o Magic Kit Nossa Nossa Que isso Eu tô entrando dentro do bagulho, cara Ah, tá renderizando Nossa, velho Bom, pessoal É isso Realmente não vai dar pra jogar, cara Eu provavelmente vou morrer aqui, cara E o tiro vai vir uns 10 segundos depois Deixa eu ver isso, olha só Tomb Raider 2013 Esse jogo, ele Galera Tomb Raider 2013 Um jogo muito bom que eu zerei na época dele, né E a gente tá rodando aqui a 30 FPS Deixa eu mostrar pra vocês No baixo Em 1280x720 Porque um 3000x718 Ele ficou Um pouquinho pior, cara Mas você vê que em alguns momentos Ele vai até pra 40 FPS, né, cara E dá pra se divertir Estando acima de 30, cara Pelo menos você consegue Jogar, né No caso como o pub ali Que rodou, por exemplo A 15 E às vezes cai pra 10 FPS Aí não tem como jogar, né, cara A gente não tá rodando Em PC Master Race Configuração gráfica ultra bonita, né Tá no mínimo aqui Mas não deixa de ser Uma forma de você jogar, né Será que me viram aqui? Não sei Ah, me pegaram Bom Tá aí, pessoal É mais um gameplay rápido Pra mostrar pra vocês Como roda um game de 2013 O Tomb Raider, ok? Galera, eu tô rodando agora O game Battlefield 4 No mapa Operation Walker A 35 FPS É mais um caso Que a gente tem uma Uma dificuldade pra rodar Embora dê pra se divertir Mas fica um pouquinho difícil, cara Tô acostumado com a mira do pub, véi Que você só aperta E aí você acaba tendo um pouco de dificuldade Mas tá aí, ó Em alguns momentos vai ali Próximo dos 40 FPS E eu estou rodando já no mínimo Aqui, ó 1.280x720 no mínimo Tá Pessoal, tem algumas coisas que você pode fazer Pra melhorar o desempenho da GPU integrada A nível de hardware A nível de hardware Usar memórias mais rápidas Dual Channel Ajuda Porque a memória de vídeo É a memória RAM Se você tem uma frequência maior Ou uma largura de banda maior Ou uma largura de banda maior Você tem mais desempenho Eu fiz esse teste aqui Com GPU integrada em Dual Channel E realmente fica melhor Em casos assim como o BF No Turbo Raider No GTA Melhora um pouquinho também Tá? Mas é aquilo Você tem que avaliar o custo-benefício Você vai montar uma máquina extremamente básica Às vezes não compensa Você colocar uma memória de 3000 Em Dual Channel Sendo que você Vai usar uma integrada Com um CPU simples desse, cara Entendeu? Por isso que eu decidi colocar Single Channel 2133 Pra ser algo mais realista Pra quem vai montar uma máquina Bem baratinha, entendeu? Cara, eu não sei porque Eu tô com essa porcaria De esses rifles aqui na mão Bom Deixa eu ver se eu consigo matar alguém, cara Cadê o cara que tava aqui? Quase matei É isso aí, pessoal Bom, galera Tô jogando agora um FIFA aqui É o 17 Tá em modo janela Um 366 por 768 No mínimo Eu tive que pôr modo janela, cara Porque Intel Achei Tá bugando a tela Ele fica tremendo tudo Aconteceu a mesma coisa no CS Não sei se pode ser alguma coisa Relacionada ao driver Eu baixei o último lá do site da Intel, né? Mas Bom Apesar de não estar rodando no FPS Tão alto, cara Tá dando pra jogar Dá pra se divertir numa boa Pra quem Já jogou muito console Aí Rodando a 30 FPS Cara Isso aqui não Tá até melhor que o console, né? Aí deu a bola de graça Não em termos de qualidade gráfica Eu digo em quantidade de FPS Ganhou a dividida Na infância eu passei jogando a 30 FPS E nem sabia o que era isso Só me divertia Bom Então Nesse vídeo Eu mostrei pra vocês Vários jogos Dos LEDs Aos pesados Eu vou tentar rodar ainda O Eurotruck Simulator 2 Pra ver se roda aqui Opa E a ideia é justamente Mostrar pra vocês O que vocês conseguem fazer Com esse CPU Que é Um CPU bem interessante Tem um bom custo-benefício Mas a GPU integrada É mais simples Pra um PC de escritório Pra uma pessoa que vai apenas usar Como navegação de internet Trabalho como hoje Excel Funciona muito bem, cara Jogos mais leves Como CS Dota Funciona muito bem E até esses jogos aqui, né? Não, cara Tá mentirando Poxa vida, hein? Olha aí Olha isso, cara Olha isso, velho Tá trolando, hein? Bora Vou contra-ataque Fazer um gol aqui A 30 FPS Ou eu vou tomar um, né? Não sei Ah O que é isso que você fez, cara? Não, 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 não Pronto Pessoal Vamos tentar rodar Aerotruck Simulator Bom, pessoal Tá aqui Aerotruck Simulator Eu tô rodando em OpenGL Vocês viram que deu um bug na tela Isso tá acontecendo aqui Eu creio que pode ser Só por conta do Afterburner Dos dados que estão aparecendo ali na tela, né? Isso tá aí Em OpenGL a gente tá rodando com FPS decente, cara Não sei, talvez em DirectX seja um pouquinho melhor Mas... Aí você teste aí, né? Tô rodando agora aqui em DirectX Lembrei como é que mudava as câmeras aqui, né? E aparentemente aquele problema lá parou Talvez alguma relação da Integrado, da Intel Com o game em OpenGL, né, cara? Todas as câmeras aqui Eita, pegou, voltou o problema Tem alguma coisa muito errada aqui, cara É... Sinceramente, eu... Eu não sei dizer o que que é isso Mas... Ó, tá vendo? Dependendo do ponto que você olha Ele... Estranho, né, cara? Os artefatos Mas isso aí, pessoal Eu vou encerrar por aqui Sai! Deixa eu tirar aqui, ó Ele sai quando vem pra cá, cara Espero que você tenha gostado, pessoal Esse foi um teste bem simples Pra mostrar a performance da GPU Integrado do Pentium 4.560 De uma forma geral Você consegue rodar os jogos leves Os jogos pesados A gente teve bastante dificuldade Ainda dá pra se divertir E tudo depende da sua exigência E do quanto você tem pra gastar, obviamente Então, um grande abraço Do Piperaio E até mais